Parece que para elas o tempo não passa. A foto da cantora Sandy ao lado da mãe Noeli bombou nas redes. É de impressionar como mãe e filha parecem ter a mesma idade. Juliana Paz, Carolina Dickman, Julia Roberts, Sabrina Sato, Fernanda Souza, todas desafiam o passar do tempo. Mas o queridinho das celebridades chegou ao Brasil há menos de um ano. Em Goiânia, a dermatologista Juliana Delia já conta com a novidade. É o ultrassom microfocado. Ele é conhecido hoje em dia como o lift sem corte, que ele reposiciona os tecidos, aquela flacidez, ele trata o contorno facial, aquela papadinha flácida que a paciente tanto reclama a partir dos 30, 40 anos, já começa a se instalar, a bochechinha que vai caindo, aquela pele flácida. A aplicação única dura em média 30 minutos. Não deixa marcas nem causa dor. E os resultados aparecem em até três meses. A sessão custa de R$ 1.500 a mais de R$ 2.000, de acordo com a área aplicada. Uma das inovações deste equipamento de ultrassom é que ele utiliza diferentes ponteiras. O que são as ponteiras? Elas ficam aqui nessa parte do equipamento. A gente viu a doutora Juliana usou a de lá, agora ela vai pegar uma outra parte do equipamento. E essa parte aqui é responsável por atingir diferentes níveis de profundidade na pele do paciente, né? Atingindo pele, músculos, gordura também, né doutora? É essa a diferença do equipamento? Isso. Ele possui diversas ponteiras, vamos dizer assim, que de acordo com o número, o grau numérico mesmo de cada ponteira, ele vai atingir uma profundidade específica, pegando músculos, esmas, gordura, derme e até epiderme, trabalhando os poros e o vício dessa pele. Para cada paciente vai ser um cálculo diferente, vai ser bem personalizado? Sim, a gente tem que ver o grau de envelhecimento desse paciente, o grau de flacidez, se ele tem tecido adiposo, que é a gordurinha, em grande quantidade na face, na papadinha. E de acordo com a avaliação desse paciente, a gente utiliza as diversas ponteiras. Não vou falar que é indolor, porque como eu havia te dito, a gente anestesia antes, e ela tem um desconforto, mas nada que impeça o paciente de fazer. Depois passa. Depois passa. Acabou a sessão, vai tranquilo para casa. Esses tratamentos estão ao alcance de todos. Embora não sejam tão baratos, se tornaram um investimento indispensável para muitos. Gesiela tem 36 anos e nem parece. Desde os 26, a empresária cuida da pele com orientação da dermatologista. Faz uso combinado de diversas técnicas. Protetor solar e evitando sol, eu evito ao máximo o sol. E eu usava antirrugas, um para a área dos olhos, outro para o rosto. E acho que foi com 27 anos eu fiz botox pela primeira vez. Eu até me arrependo de não ter feito antes, que a partir dos 25 anos você pode estar fazendo esse tratamento para prevenir. A pele perfeita, livre de ruguinhas, marcas de expressão e manchas, dá mais confiança e joga a autoestima lá em cima. Para a autoestima, para você se olhar no espelho, tudo assim, é muito bom, é muito satisfatório. Eu gosto, eu não deixo de fazer, eu acho que vale muito a pena a gente cuidar da pele desde sempre. Quem puder começar antes, mais cedo possível, filtro solar, tudo. Hoje eu vejo resultado, que eu estou com 36 anos, eu vejo resultado hoje para cuidar da pele que eu tive antecipadamente. Tchau, tchau.